O facto extraordinário que permite à seleção argentina estar nesta altura por óbvias dificuldades. A seleção cru é o oitavo classificado a cinco, que ainda muitas baixas e muitas baixas de jogadores. Já conhecia antes desta partida, fiquem a destacar os regressos ao onze, quer de seguida essa conquista no passado, dia onze de julho. Timaria, favoritismo da seleção argentina, na altura uma vitória por dois a um e no nacional do Peru. Martínez, no fundo, esta será a grande que já começa a ser conhecido, aquele que é o onze. É um dos melhores jogadores desta seleção peruana, o número dezenove. As González e também de Lautaro Martínez, que perderam vida na luta contra a Covid-19 e também homenagem a todos, o ponto final num ciclo tremendamente negativo. Atenção a De Paul, cruzamento perigoso do jogador do Atlético. Da Copa América, grande passe de Messi. Atenção, vai para o remate, quando o Lionel Messi estava mais... Lateral-direito, Llorá. Passa ali num primeiro momento e há falta, ponta-pelinho. Vai para o remate, forte defesa de Emiliano Martínez. No caminho da bola, o guarda-redes do... Para o corredor contrário, recebe de Mareia. Ali é sempre a capacidade para pressionar rapidamente e conseguir recuperar a posse de bola. A falta dura sobre a Messi ao Brasil. Cruzamento a sair, atenção, oportunidade, golo! Marca, mas para já é anuado. O golo é de Cristiano Romero. De facto, não se percebe muito bem que tenha demorado esta eternidade. A central de 33 anos. Jogador que atua no São Tietchan. Já agora a recordar, esteve também no Mundial... E depois, a 16, recebe o Brasil. Falta. Permitida por Lá Padula. Todo mundo. Recuperação para o Peru. Contra-ataque da seleção peruana com Lá Padula. Ali só se... Agora companheiro de equipa também. De Messi no clube. Di Maria. Túnel no adversário. Espetacular, Di Maria. Vai para a finta. Ainda Messi. Ainda Messi. Di Maria. Cruçamento de... Cá está para já. Enorme solidariedade. E aí... Obrigado.